Comida brasileira inspirada na culinária mineira. E olha, você é o nosso convidado. Seja bem-vindo ao restaurante Jequichibá. Aqui você encontra self-service por quilo todos os dias. Um menu variado, delicioso, várias opções. Dentre elas, esse grelhado saudável. Uma opção light, sem perder o sabor do churrasco, sem termo de gordura carbonizada e sem carvão. Além de muito saboroso, você também tem outras opções, como os lanches deliciosos artesanais feitos aqui. Tudo nesse restaurante é feito com muito carinho. E você pode apreciar todas essas maravilhas aqui no Center Valley Shopping ou na segunda unidade do restaurante que fica lá em Eugênio de Melo. Aproveite, Jequichibá Restaurante, o melhor da culinária mineira, esperando por você.